E agora o melhor em campo, seu voto Emerson Romano. Arthur Gomes Rabelo, ele foi o melhor em campo né, porque ele deu a vitória ao Santos, o ato da partida. Forma de protesto, seu voto também Adilson Martins. Meu voto, tá meio difícil viu Enio, mas eu vou votar no zagueiro do América, Lucão. Pra mim fez uma grande partida mais uma vez o Lucão. Lucão, Fabrício Calazan se tiver condições aí estando no deslocamento, Fabrício Calazan está ligado? Fabrício está no deslocamento pra ouvir o Lisca, mas por enquanto está empatando aqui o Lucão. E o Arthur Gomes Rabelo, voto no protesto do nosso Emerson Romano, América 1, Santos 2, mas diretoria revoltada, Lisca revoltada, imagina a coletiva hoje, o que vai soltar aí? Eu quero saber o seu voto. Esperando aí o Fabrício. Dá o Mureta, dá o Mureta, dá o Mureta, dá o Mureta, dá o seu voto aí ué. É rapaz, lutou muito, é o Lucão, dá moral pro Lucão. Protesto poderia ser o Juizão também. É, mas votando, agora votando sério, eu gostei muito do Ale, ele jogou sozinho no meu campo do América. Ale, deu a dinâmica, o Elisário também quando esteve bem fisicamente. É, porque o Lisca matou ele também sendo secretário do Marlon. Quando ele conseguiu jogar na dele, ele foi melhor. E o Marlon também, o Marlon adora dar uns passos na fogueira pro companheiro também, que eu vou te falar, hein, brincadeira.